Vou passar rapidamente a companheira Silvana Maria para as suas dúvidas para a consideração. Mais uma vez eu queria colocar a minha satisfação de estar aqui hoje. Mais uma vez, parabenizar a CNTC por essa iniciativa e por estar avançando essa causa, que acho que é uma causa que tem que ser de todos nós. Os 16 dias de ativismo são 16 dias em que a gente intensifica as discussões, as ações, mas o combate à violência tem que ser todos os dias. Só queria cumprimentar uma informação aqui, que no Brasil, o movimento de mulheres e outros movimentos incorporaram o início das atividades dos 16 dias a partir do dia 20 de novembro. Um pouquinho antes do Mundial, que é o dia 25 ao dia 10. Então a gente inicia no dia 20, que é o dia da consciência negra, em homenagem às mulheres negras que já foi colocada aqui, que são as maiores vítimas de violência. Então tem esse diferencial um pouquinho aqui no Brasil, que a gente já começa o ativismo a partir do dia 20. Muito obrigada, em nome da coordenadoria, pela presença de todas aqui, pelas nossas palestrantes que nos trouxeram uma bagagem enorme de informações e que eu tenho certeza que aqui todos vão fazer uso dessas informações, voltando para os seus municípios, voltando para os seus estados, e dizer que nós temos que intensificar a nossa participação nos conselhos, nas coordenadorias, em todos os movimentos de mulheres, nos fóruns, pedir e cobrar dos nossos governantes que sejam criadas as coordenadorias, que sejam criadas as secretarias, que ali é um espaço fundamental na nossa luta. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.